Música Música Salve salve galerinha A Roosevelt Potter aqui de novo Na área no jogo Monster Hunter World Trazendo pra vocês aqui Uma build aqui que eu fiz né Pra tá aí finalizando Finalmente finalizando Fatales galera Eu consegui aí finalizar O Fatales aí Com um grupo aí de uma galerinha aí Que eu entrei e participei né Fui lá e conseguimos finalizar aí Depois de várias mortes É galera Fatales aí É o dragãozão aí Último né Dragão aí Último monstro do jogo Monster Hunter World Iceborne aí Pra fechar com chave de ouro Galera o jogo aí Foi difícil Foi complicado galerinha Foi complicado Então eu mantenho uma build aqui De Dual Blade né E vou tá mostrando a vocês Logo em seguida É... Vou tá mostrando também o vídeo né Que eu gravei aí Os momentos finais aí Né Derrotando aí o Fatales Galerinha Beleza? Então mas antes disso Lembrando a vocês Daquela chinelada no joinha Não esqueço daquela chinelada no joinha Que eu puder compartilhar meu trabalho Chamar os amigos pra vir Vem conhecer meu canal Se inscreverem né Eu agradeço demais galerinha Belezinha e lembrando Sexta-feira e sábado tem lives Não esqueça hein galerinha As 17 horas aí Bom Vamos lá Vamos tá conhecendo aqui A build aqui em questão É... Eu tô utilizando loucura De Alatrion galerinha O Fatales Ele recebe O dano dele né A fraqueza dele É dragão Então Estou utilizando aí É... A Dual Blade né Loucura de Alatrion galerinha Então a dica aí Fraqueza dragão É... Logo em seguida Vocês vão ter que utilizar Uma arma aí Que tenha Né Elemento dragão Porque ele é fraco a dragão Galerinha Belezinha É... O amuleto que eu tô utilizando É o amuleto aqui De ataque de dragão Nível 5 Manto Rocha firme E temporão Esses dois mantos aqui Foi o que eu utilizei Para finalizar né É... Conseguir essa vitória Contra o Fatales E aqui tá o 7 Tô utilizando aqui Duas partes aqui Da Nami L né E Y mais E três partes aqui Né Do Alatrion galerinha Três partes aqui Do Alatrion né Conforme a gente for atacando Continuamente O monstro Galera Então é bem bacana aí Que aumenta o nosso dano elemental E três partes aqui Do Alatrion né Que também temos aqui É... Aumento aqui De mais 20% De todas as nossas resistências Né E também Aumento também né É... Elemental aqui Das armas Né Que é bem interessante Então tá aqui o 7 Né Vou tá falando aqui Um pouquinho de cada Parte aqui do 7 O capuz aqui Eu botei pelo fato De ter surto de vigor E já tem perícia Em ferramenta nível 1 Que também é bem interessante Engaixa nível 4 Engaixa nível 2 É... O peitoral aqui do Alatrion É o reforço de vida Que é bem legal É... O engaixa nível 4 E dois engaixos níveis 2 A luva aqui Que eu botei aqui A luva da Nami L né Eu botei aqui Pelo fato de ter maratonista Né Isso é bem bacana Pelo fato de a gente ter Tá utilizando Dooblades né Maratonista bem legal O engaixa nível 4 Engaixa nível 2 É... O cinturão do Alatrion Temos aqui Reforço de ataque Resistência dragão Que já vem ali Que eu acho bem bacana O engaixa nível 4 Nível 1 E as perneiras do Alatrion Que eu tô usando Que é o Alpha Mais Pelo fato de ter Reforço de defesa E ataque de dragão Nível 4 Galerinha E 3 engaixos ali Níveis 2 Tá aqui o 7 Que eu utilizei Pra finalizar o Alatrion Né Vamos agora passar Para os adornos Galerinha Nos adornos Temos aqui Na loucura do Alatrion Eu botei aqui É... Antes disso né Deixa eu passar aqui Pro... Eu não esqueci de mostrar Pra vocês O meu ataque Tá em 405 A afiação da arma É roxinha Afinidade 0% Elemento dragão 780 O selo de dragão É baixo A média defesa É 1052 34 fogo 16 água 13 raio 17 gelo E 32 dragão E a única melhoria Melhoria que eu fiz aqui Foi essas aqui Né Foram... Cadê? Foi essas ali ó Regeneração de vida Nível 3 E mais Estátua e elemento Nível 1 Galerinha Nível 1 Não, regeneração de vida Nível 1 Estátua e elemento Também nível 1 Foi a única coisa Que eu fiz De melhorias Nas terras guias Galera É... Para os adornos Aqui, né No... Na loucura do Alatro Né Na Dual Blade Eu botei aqui Duas biotipos No capuz Joia dura resistência a fogo Eu acho bem bacana Joia dura resistência a fogo É... Lutando contra o Fatality Galera Faz uma diferença Porque assim Você não fica pegando fogo, né Com aquele... Flagelo de fogo Entendeu? Então é bem bacana Utilizar Eu tô utilizando também Uma joia de sal Do nível 2 aqui No capuz, né Vitalidade crítica Aqui no peitoral Duas joias de proteção divina Né A benção divina aqui, né Também aqui no... No... No peitoral Ajuda, viu Galera Ajuda É... Joia dura Joia dura de defesa 4 Mais uma joia de biotipo Aqui nas luvas Na Nami L Aqui no... No poder esticador aberta mais Né No cinturão É... Mais uma joia de vazão Uma glutão Só pra fechar ele com joia de vazão E mais uma aqui Benção divina Totalizando 3 Né É... E nas perneiras Uma crítica Uma evasão E mais uma criticazinha aqui, galerinha E aqui no manto eu botei tudo manutenção Então tá aqui as joias que eu utilizei Pra tá encarando o Alá O... 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 O Fatalitz E tá daquele jeitinho ali As habilidades ficaram... O ataque de dragão no máximo Reforço de defesa 6 Reforço de vida 3 Reforço de ataque 3 Resistência ao fogo 3 Resistência ao dragão 3 Crítico 3 Maratonista 3 Constituição 3 Surto de vigor 3 Tempo de esquiva Eu já achei nível 3 Que já... Né Já é bem bacaninha O tempo de esquiva ali, ó Aumenta o tempo de invulnerabilidade Benção divina nível 3 Que já ajuda a galera Nível 3 ativado Reduz o dano Recebido em 50% Isso é bem bacana É... Resistência ao flagelo Tá vindo de alguma parte do set Indignação Glutão tá vindo daquela joia E perícia em ferramentas Também ali, galerinha Eu poderia até tirar Se tem muita perícia em ferramentas aqui Mas... Eu deixei desse jeito, galerinha Já tá fechada ali Perícia em ferramentas Tá vendo? Né Mas como é o manto, né Eu tô utilizando o manto Um, depois o outro manto Então eu resolvi deixar assim Então tá aqui o set Galerinha Que eu finalizei aí, né Ajudei a galerinha A finalizar o Alatrion O... Fatalis Sismei com o Alatrion, galera É o Fatalis Finalizei o Fatalis E... É isso aí, galerinha Então é isso aí É... Valeu E... Até a próxima build Valeu E... Fui Deixa eu dar um tchauzinho aqui Pra vocês Deixa eu dar um tchauzinho aqui Valeu E fui, galerinha Até a próxima build E no cráneo Completamente Podemos prever Que o ataque de llamas Agora será muito mais débil E no cráneo E não dá uma Só... Eu sou... Nossa! É a tabela! Vamos lá. 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 Galerinha. Fatal. Isso aí. Derrotado. 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 Então é isso. Valeu. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.